Essa semana você vai me ouvir falar muito sobre a minha família, porque eu estou tendo uma relação muito próxima com ela esses dias, aqui em Fortaleza, né? Eu tenho vários familiares aqui, tios, primos, minha avó mora por aqui, então fica complicado de não falar sobre eles, estando aqui tão próximos e vivendo esse universo tão intensamente. Ontem eu fui até a casa do meu tio, irmão do meu pai, né? E consegui encontrar com todos os meus tios, por parte de pai, pra gente comer uma lasanha. Era chamada Lasanha da Dona Nincinha. Uma receita super simples que a minha avó fazia e que, na realidade, ninguém nunca chegou exatamente à receita dela, né? E tinha muito a ver com a maneira como ela fazia. Mas, por outro lado, tinha muito a ver com o imaginário, né? E a expectativa do que era criado a respeito dessa receita. Então, várias pessoas, às vezes, tios da outra família, né? Da família por parte de mãe, iam até a casa da minha avó paterna pra ir comer essa lasanha, porque ela era muito tradicional. E todo mundo adorava, e todo mundo sempre adorou essa lasanha. E eu não sei se você sabe, mas eu adoro cozinhar. Gosto mesmo, acho que é um momento que eu me sinto muito bem cozinhando. Não digo que eu sou um grande chefe, mas eu me viro bem na cozinha. E essa lasanha foi algo que eu tentei fazer logo no início da minha carreira como cozinheiro, né? Não é que isso seja bem uma carreira, mas logo que eu comecei a cozinhar, eu tive vontade de aprender a fazer essa lasanha. Porque eu queria recriar aquele momento, eu queria aprender com aquilo, eu queria tentar reviver um pouco do que era comer a lasanha da minha avó. E ontem, eu tive a oportunidade de comer a lasanha da minha avó, revisitada pelo meu tio, e foi muito bom. Mas não é exatamente igual. Porém, o que eu acho que fica, o que eu trago pra fala de hoje, é na realidade a tradição. E não só a tradição, mas a questão do referencial. Pode ser um link um pouco maluco, mas quando as pessoas começam a criar vídeos, começam a produzir, começam a tentar fazer filmes, por exemplo, é muito comum que você se apoie em alguém, seja num diretor, seja num autor, pra que você comece a tentar revisitar o que esse autor, o que esse diretor criou, até você chegar no seu próprio eu, na sua criação. Eu, hoje em dia, não faço mais essa lasanha. Faz tempo que eu não tento cozinhar essa receita. Mas eu acho que ela foi muito importante pra que eu começasse a tentar fazer a minha própria lasanha, né? E quando a gente traz isso pra dentro do universo fílmico, eu acho que a gente deve trazer a referência de grandes autores, de grandes diretores, pra que a gente comece a estudar com eles e criar a partir das criações deles, pra que aos poucos a gente vá construindo um repertório e a gente comece a trazer o nosso próprio estilo. Então, não ache estranho e não ache ruim que você comece a tentar replicar algumas pessoas que você admira. Não ache estranho se você começar, no seu primeiro roteiro, a trazer referências do Hitchcock, por exemplo. Porque é um grande autor e, na verdade, você não está copiando o Hitchcock, você está trazendo uma referência dele. Eu costumo falar que ninguém aprendeu a tocar violão compondo música própria. Normalmente você vai pegar aquela revistinha, né? Hoje em dia você vai pegar vídeos no YouTube e vai tentar replicar músicas que você já conhece. Quando você começa a produzir, quando você começa a filmar, quando você começa a dirigir, escrever, eu acho que a referência é exatamente a mesma. Não há problema algum em se inspirar num diretor que te inspira ou num vlogger que você gosta muito e que você quer trazer um pouco das referências dele pro seu vídeo. Nos meus vídeos você vai perceber que eu tenho referência de alguns outros vloggers. O Casey Neistat é um cara que eu admiro muito e, com certeza, você vai ver a essência dos vídeos deles em alguns dos vídeos que eu crio. Porque eu me inspiro nele e eu acho muito interessante. Mas eu não quero ser ele. Eu não vou ser ele. Eu vou ser eu. Eu vou ser o Maurício. E eu vou criar os meus vlogs ao meu jeito, até porque eu falo de outras coisas. Então, se inspire na tradição, se inspire nos grandes autores pra que você comece a caminhar e pegar referências. Então esse é mais um vlog que fala sobre essa questão da construção de referências, construção do seu referencial. Não tenha medo de se inspirar nas pessoas que você gosta e de tentar replicar um pouco do trabalho deles pra que seja um aprendizado. Eu acho que pode ser muito frustrante e, às vezes, não vale a pena você criar algo totalmente autoral nos seus primeiros cliques. Eu acredito e isso é uma visão minha. Se você começa a se inspirar e levar esses grandes ícones pro seu próprio trabalho, isso aí vai entrando na sua cabeça, no seu modo de realizar e, com certeza, você vai trazer o melhor deles pro que te aplica e pro que te serve. E aí você consegue criar o que é seu e o que você quer levar pra mostrar pro mundo. Esse é o vlog de hoje. Eu agradeço mais uma vez. Eu agradeço por fazerem parte da minha história e fazer parte do que eu estou fazendo agora, que é criar esse vídeo diário. Eu tô aqui hoje em Fortaleza. E não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comentar. É muito bom receber sempre o feedback sobre o que eu tô fazendo. Eu agradeço a quem está comentando, quem tá compartilhando, quem tá curtindo, porque isso aí é o que tá me movendo pra continuar fazendo esses vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.